Bom gente, boa tarde pra vocês, né? Boa tarde Bom, nós vamos fazer mais um vídeo aqui no canal, né? Mais um vídeo mesmo, né? Bom, acabou de sair, né? O... É... O trailer, né? O trailer do... Do jogo, né? Do... Do Ivana Masi, né? O trailer, né? Do Ivana Masi, né? Então nós vamos, é... Fazer aqui o vídeo, né? Eu espero que vocês gostem, tá? Trazer o jogo pra vocês, né? Eu espero que vocês aí compartilhem o vídeo, tá? Deixando o like no vídeo, tá? Se você gostar do vídeo, tá? Compartilhe o vídeo, deixe o like no vídeo, tá? E também se inscreve no canal também, tá? Não vou perder nenhum vídeo, beleza? Então, bora... Bora começar, né? Bora começar, né? Bom, é... Levar o compartilhamento ajuda muito, tá? Deixando o like no vídeo, tá? Beleza? Vou começar Bom, Ivana Masi, né? Um jogo que... É um jogo que já tem data quando é que vai sair, né? Já tem data já, né? Quando é que vai sair esse jogo, né? Então, pra mim, eu acho que esse jogo... Esse jogo pode sair sim, né? Já tem a data, já pode sair sim, entendeu? Esse jogo pode sair sim, né? E bom, vocês tão vendo aqui, tá aqui a imagem, né? A imagem do... Da... Da feira, né? Da Ivana, né? E a imagem dela no... No jogo aqui, ó... No aplicativo E bom, o que eu queria dizer pra vocês, né? É... O jogo mesmo... Já tem dois jogos... Já tem dois jogos que já tão pre-resistos já, dois jogos já Por exemplo, pode dizer, Juninho, qual é os dois jogos que já tão pre-resistos? Bom, os dois jogos que já tão... Os dois jogos que já tão pre-resistos, né? É... É Ice Queen 5 Ice Queen 5 e O Robral, né? Lembrando, o Robral O Robral, né? O Robral É o Robral, né? O Robral e o Ice Queen 5, né? Esses dois jogos aqui, esses dois jogos já estão Já pré-resist, tá? O jogo Robral E Ice Queen 5 Esses dois já estão pré-resist Esses dois Eles já estão pré-resist E o Ivona Masi É o único jogo que ainda não Que não está E nem pré-resist Mas tem data quando é que vai sair Junto com esse treino aqui do Do jogo, é claro, né? E bom, espero que vocês aí compartilhem o vídeo Deixa o like no vídeo, tá? Se inscreve no canal Bora começar Vamos ver a Ivona, né? Ivona Masi, né? Porque tem dias que vai sair essa Gameplay, né? Essa Gameplay, né? Essa Gameplay pode sair também, né? Não sei qual dia Mas pode sair sim, tá? E os dois jogos que Aqueles lá que estão pré-resist Aqueles dois jogos que estão pré-resist Eu não sei quanto é que vai sair, entendeu? Não sei Só Ivona Masi mesmo Bom, então vamos começar, né? Com o trailer, né? Da Ivona Masi, né? Que vai sair E vamos começar, né? Espero que você goste Pode começar Espero que tá muito alto, né? Bora começar Tem que tá alto mesmo, né? Pra gente assistir, né? Peraí Tchau Meu Deus Ela vem rápido, né? Ou, tipo assim Eu fico reparando Que essa feira parece igual A feira que, tipo assim Pegava a gente antigamente, né? Que ela era aquela feira do dois, né? Do jogo do dois, né? Eu pensava que é muito parecido, né? E pra mim, eu acho que, tipo assim É pior que o É pior que o Hold, né? É mais rápido e Pegar mais rápido, eu acho também, né? Tá, bora começar Lembrando Parece igual a Ivona 2, tá? Parece igual Muito parecido com o Ivona 2, tá? Muito parecido Por que, Junior? Porque na Ivona 2 Também tem uma escola também, tá? Só pra lembrar mesmo Não tem só da Ivona 1, tá? Mas na Ivona 2 Tem aquela escola Que é muito grandona, né? Que ela não é pequenininha, né? E é desse jeito igualzinho, né? Entendeu? Desse jeito igualzinho, né? Ela é desse jeito igualzinho, tá? Eu acho que pode mudar Esse jeito dela, tipo assim De atacador Ela pode falar com outra voz, né? Talvez pode falar com outra voz também Ela pode Aqui, ó Tô reparando essa data aqui, ó 27 de agosto Nessa data Essa data aí Eu acho que, tipo assim Com essa data mesmo Eu também Eu acho que esse jogo Pode sair nessa data Entendeu? Esse jogo Ivona Maze O que que vocês acham? Será que esse jogo Pode sair da 27? Ou não? Ou pode sair da Ou, tipo assim O mês que vem? Ou sai no mesmo dia mesmo Dia 27 mesmo? Pensa aí Que vocês aí, tá? Pensa aí Ah não, Júnior Se for sair da 27 Se for sair da 27 Então pode sair sim, entendeu? Tá, eu acho que pode sair sim, né? Esse jogo pode sair, né? Eu tô meio animado, né? Também vocês tô meio animado Também quando é que vai sair, né? Então é um jogo assim Que já tá, tipo assim Essa aqui é o trailer, né? Então já pode Tipo assim Eu acho que já pode sair, né? Talvez pode sair, né? Vamos ver de novo, gente Eu gostei Lembrando Eu vou deixar rodando aqui Pra gente ver muito bem, tá? Deixar rodando aqui Não vou falar mais nada não Vamos deixar rodando mesmo Depois a gente pegar Falar pra falar, tá? Vamos ver aqui Falar pra falar Falar pra falar A CIDADE NO BRASIL 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 Eu gostei do jogo porque o jogo tem esse negócio aqui, tem esse negócio de escapado, é muito bacana que o jogo tem esse negócio de escapar da feira e também conseguir algumas coisas também, então é muito bacana, então acho que é muito legal, a gente conseguiu o jogo, então gente, nós vamos ficando por aqui, espero que vocês gostarem do vídeo, nós vamos se esperar o jogo sair, quase né? Vitor, tem cliente Então acho que o jogo pode sair sim, entendeu? Eu tenho ordem, né? O jogo pode sair ou não, né? Mas pra mim eu acho que o jogo pode sair sim, entendeu? Ivana Masa pode sair, né? Tenho a maior certeza Então eu espero que vocês gostarem aí no vídeo, tá? Compartilhem o vídeo, deixem o like no vídeo, tá? Aqui tá um barulho, mas deixem, né? Então vamos lá gente, Ivana Masa, Ivana Masa, é o único jogo que vai sair, né? Até agora que é o vídeo, o único jogo que vai sair, né? Não tem mais nenhum jogo que vai sair até agora, né? Junto com o Robrawl e o Ice Queen 5 Tem dois jogos, né? Que são super legais, né? Que tipo assim... Pronto, a gente pensava que o Robrawl, né? O Robrawl e o Ice Queen 5 vão sair, né? Só que aí... Já tem esse jogo aqui, né? Esse jogaça aqui que vai ter, né? Pela frente, né? Então assim... Essas semanas, né? Acho que esse jogo aqui vai fazer maior sucesso mesmo, né? Ivana... E abaixa tipo assim, Ivana... Eu falei assim... Falei pra vocês Será que Ivana pode voltar? Ou não? Será que Ivana pode voltar ou não? Tá aí, né? Vai voltar algum jogo dela aí? Então assim... E é lógico que aquele Spell vai querer fazer esse jogo, né? Vai querer fazer esse jogo e os... E aqueles dois jogos que estão... Que... Aqueles dois jogos que estão... Que estão em pre-resisto Aqueles dois jogos... Aqueles dois jogos que estão em pre-resisto Também... É... Aquele Spell também vai fazer também Então gente... É... Eu espero que vocês aí... Esperem o jogo, tá? Se você não fez aí no Super Resisto, tá? Faça aí, tá? Vocês tem até quando o jogo for sair, tá? Quando o jogo estiver saindo... Ou a partir de um mês, entendeu? Esses dois jogos aí, tá? Tanto o Ice Screen 5, né? Tanto o Ice Screen 5, né? Tanto... Tanto o Ice Screen 5, né? E tanto o Horror Brawl também, né? Esses dois jogos podem sair, tá? No mesmo dia, tá? Só vocês ficarem atentos, tá? No Ice Screen 5, né? No Ice Screen 5... No Ice Screen 5... E no Horror Brawl também, entendeu? Só fica atentos, entendeu? E... Ivana Masi, junho, hein? Ivana Masi pode sair? Ivana Masi vai... É... Pode talvez sair, entendeu? Mas não na mesma data, entendeu? Pode sair também nessa data aí... Que já... O jogo já tem, entendeu? Então... Esse... Essa data já... Já pode ser oficial, né? Quando é que o jogo vai sair, né? Que é claro que tipo assim... Já tá previsto... Já tá previsto que vai sair esse jogo, né? Tá previsto que vai sair esse jogo, né? Então assim... É isso aí, né? Vamos esperar, né? Vamos ter calma, né? Porque nós temos dois jogos pela frente, né? Nós temos o Horror Brawl... Ice Screen 5, então... Nós vamos ter que ter calma e paciência, entendeu? Pra gente esperar esses dois jogos... Esses... Jogaços aí que eu voltei pela frente, entendeu? Então... Espero que vocês gostarem, né? Tá? Vamos lá, né? Vou ver mais uma vez aqui, né? Que é bacana... O jogo, né? Pessoal, mais uma vez aqui, de novo, tá? É bom que a música dela é igual que nem na Ivona 1, né? A música dela, né? É que nem na Ivona 1, né? É igualzinho a música da Ivona 1, é igualzinho. É igualzinho a música da Ivona 1, eu sabia que é igualzinho. Tudo é igualzinho hoje do jogo. Tá aí, eu acho que o jogo pode sair na pré-história, né, Ivona? Bom, gente, nós vamos ficando por aqui, tá? Eu espero que você gostaria, tá? Então, se vocês tem aí os dias que vão sair o jogo, tá? É... Fica atento no jogo, tá, gente? O que eu digo pra vocês agora... Fica atento no RollBrawl... Fica atento no RollBrawl... E também fica atento no Ice Cream 5... Fica atento em dois jogos, tá? No Ice Cream 5... No Ice Cream 5 e no RollBrawl, tá? Fica atento nesses dois jogos, porque esses dois jogos já tem pré-resistos, já, tá? Esses dois jogos já tem pré-resistos, entendeu? Eu tenho que ficar atento nesses dois jogos, entendeu? Enquanto em Vanamaze... Esse jogo é o único que tem o trailer que eu acho que pode sair sim, entendeu? Talvez... Mas sim, já tem data, né? Sim, já tem data... Se pode ser a data oficial... Não pode ser, deu... Então, vamos ver, deu... Esse dia... Bom, gente... Eu espero que vocês aí compartilhem o vídeo, tá? Compartilhem muito o vídeo aí, tá? Meu compartilhamento ajuda muito, tá? Deixa o like no vídeo, tá? Se inscreve no canal também, tá? Bom, gente... Eu não vou ficando por aqui, tá? Mais um vídeo no canal, né? Mais um... Triller, né? Do jogo, né? Do... Da Ivona Masu, né? Nós nunca esperávamos que... Nós nunca esperávamos que esse trailer aqui, né? Bacana, né? Ia sair, né? Então... Ontem não teve vídeo, né? Ontem, né? E esse aqui é o vídeo de hoje, né? Que é do novo trailer do... Que é do novo trailer, né? Da Ivona Masu, né? Então... Esse aqui é o vídeo de hoje, né? Que é o trailer da Ivona Masu, né? Que a gente trouxe isso pra vocês, né? Ontem não teve vídeo mesmo, né? Ontem... Então nós vamos ficando por aqui, tá? Espero que vocês gostem, tá? Vou partir o vídeo, tá? Deixa o like no vídeo, tá? Bom, gente... É... Dizer de novo, né? Bom, gente... Tchau pra vocês... E uma boa tarde pra vocês, tá? Uma boa tardezona aí pra vocês, tá? Se vocês forem gostar aí, tá? Uma boa tarde mesmo, tá? Agradeço muito... Tchau pra vocês até... Até... Até o próximo vídeo, tá, gente? Até o próximo vídeo, tá? Tchau! 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 Até o próximo vídeo, tchauzinho! Tchau! 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 Até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Vai acabar o vídeo! Já vai acabar o vídeo! Tchau! Tchau, gente! Adeus! Agora eu vou encerrar mesmo! Tchau, gente, pra vocês! Tchau! 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 Fui! Tchau! Tchau!